e isso é totalmente gratuito somente clicando para você baixar e assim você espera alguns tempo e ganha dinheiro exatamente isso que eu vou ensinar para você neste vídeo ganhar dinheiro lendo ganhar 30 50 dólares rápido e fácil e simples só você precisar assistir até o final prestar atenção porque vou ensinar tudo para você é muito especial essa técnica pouca pessoa conhece para você ganhar 30 dólares hoje mesmo sem demora vamos lá e funcionar no mundo tudo no todos os pais exatamente isso que é sensacional você pode usar tanto no seu notebook seu seu celular e muito fácil e totalmente gratuito ganha 300 dólares apenas lendo coisas na internet agora eu quero convidar você para você para se inscrever no meu canal para compartilhar com outras pessoas para deixar um comentário para deixar seu like e ativa a notificação para perder nenhum conteúdo porque aqui no canal sai conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet e você tem uma grande liberdade de escolher qual forma que você quer usar para ganhar dinheiro vamos lá tá olhando aqui eu estou ligado aqui no software esse software vai facilitar você fazer algumas coisas para ganhar dinheiro e isso funcionar no mundo todo você não precisa ser um esperto apenas usando essa dica essas dicas que eu vou compartilhar e ganhar dinheiro onde você está qualquer lugar você está no mundo olha aqui aqui são alguns e-books tá e você vai precisar traduzir o e transformar esses e-books áudio bom e assim que você vai ganhar dinheiro agora talvez você não é não falar inglês você não tem conhecimento como você vai ganhar dinheiro não precisa até eu não precisa ter experiência não precisar investir nada não precisa ser um esperto não precisa ficar falando muita coisa tudo você vai usar um software de graça primeiro software de graça segundo software de graça são dois softwares vou facilitar você ganhar 300 dólares gratuito você vai entrar no acx acx.com tá esse site ele tem ou de um book ele tem alguns ou de um book que precisa vender no ou de bom amazon itunes tá bom agora são várias e-books você funcionar no todos os dias você vai precisar transformar esses textos em áudio e aí por isso o nome narató ok quem que é narató quem é pessoas que traduzir um escrito áudio para que outras pessoas podem ouvir você vai clicar no centro a 6 assim que eu passo 2 você vai upload o arquivo eu passo 3 assim por exemplo esse aqui você tá vendo é um é um imaginar isso é um e-book você vai precisar trans você vai precisar transformar áudio book agora você não falar inglês você não vai conseguir se você vai tentar usar agora é um software de graça que vou apresentar para você que é esse cara que você somente vai pegar o seu arquivo ele vai transformar áudio book para você e só você pode fazer para vender para ganhar dinheiro ou você vai receber dinheiro não transferência bancária o bitcoin e paypal paione pai times que eu todas as formas de pagamentos disponível aqui tem duas formas de ganhar dinheiro aqui forma número um você vai publicar o seu e-book ou dois você vai compartilhar assim que as pessoas entra você ganhar 50 porcento a hora a minutos um pouco tempo tá agora o segundo forma segunda forma é amazon no amazon e hoje tem milhares de e-books e você pode ganhar até 50 porcento de tudo isso funciona o mundo tudo você pode estar usando durante um ano desde ganhar 50 porcento cada pessoa que você convida que vai entrar para começar a fazer as tarefas no sete step number quatro número quatro é a audição onde você realmente vai começar transformar o texto áudio hoje as pessoas mais confortável ficar ouvindo áudio do que ficar lendo o livro texto esse software é totalmente gratuito nem precisa investir nada não precisava ter um microfone não precisa ter câmera não precisar escrever nada somente copia o texto e cola lá o software fazer tudo para você de uma forma automatizada tá curtindo é exatamente isso que estou ensinando para você e passo 5 você vai começar a subir de passo 6 e passo 9 é onde você vai receber seu pagamento isso é muito importante eu sei que muitos de vocês às vezes quando começar a fazer olha tantos e-books que tem aqui dois mil e oitocentos dezoito esse você vai pegar um por um para você traduzir ou transformar audiobook assim que você submeter na plataforma assim que as pessoas pegam você ganha dinheiro meu amigo por isso eu falei para você ganha 500 2 mil dólares apenas lendo com apenas uma hora pode ganhar agora o software gratuito é tcs reader.com aqui você pode escolher qual língua você quiser e por padrão ele tem inglês britânico tem inglês americano tem você pode escolher voz de um homem de uma mulher de uma criança de um adulto e você e você cola lá e assim ele pode transformar para você áudio tá você clicar no play ele vai mostrar pra você como vai sair o voz e depois você pode fazer isso várias 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 vezes ele é um robô totalmente que fazer as coisas automático de uma forma automatizada tá e assim que você fazer 100% gratuito assim que você termina você pode escolher qual voz você quiser depois você pode salvar download você no seu dispositivo e depois você vem aqui no site para você submeter que é assistir ponto com onde você vai submeter esse arquivo audiobook e assim você vai receber seu dinheiro e isso é um segundo que é natural redes natural redes.com é o segundo software gratuito que você pode usar também você vai fazer o mesmo processo você vai copiar lá e cola e você clica no play para ouvir e você pode escolher também a voz que você quer tá exemplo aqui tá vendo ele tá repetindo para a gente é simples assim nada de outro modo nada de complicado e depois você clica no convertido mp3 e você vai ter disponível no seu dispositivo e você vai poder submeter lá para ganhar dinheiro é muito simples isso mesmo você vai descansar um pouco e ganhar dinheiro agora vamos entrar no favor.com você vai entrar lá no favor.com você vai escrever voz obra escreve voz óbvia você vai pesquisar você vai encontrar muitas coisas aqui onde as pessoas estão procurando alguém para fazer esse tipo de trabalho que eu acabei de mostrar para você e para olha aqui aí o licor de profissional americano mostre voz na rocha você ganha 5 a 10 dólares por cada serviço amigo é muito bom esse exemplo esse serviço é 25 dólares esse cara descer um pouco você vai ver o contato dele clicar no conta mim você pode entrar em contato com ele a basta você copia e cola jogar no software lá sofre fazer isso para você de uma forma automatizada e 100% gratuito bom se você gosta olha aqui ele tá com cinco estrelas e você volta lá no acx.com e você submete bom basicamente assim funciona nada nada de investimento nada de ter microfone ficar falando inglês nada disso porque tudo é de graça você somente precisar assistir esse vídeo até o final você você descobre essa forma aí você vem aqui no software descobrir os trabalhos que tem 5 10 dólares rápida e fácil e simples de parecer que dinheiro tá caindo no céu mas não é você que tá trabalhando para fazer dinheiro mas talvez eu trabalho é simples pois obra lá tem muita coisa acx também tem muita coisa agora você precisa criar sua conta digital e o seu nome um e-mail uma senha e funciona no mundo tudo e você tem uma conta assim que você tem uma conta você vai poder começar realmente fazer as coisas para ganhar dinheiro se você gosta dessas oportunidades se inscrever no canal deixar seu like compartilhar com as pessoas porque aqui nós estamos compartilhando algumas coisas sobre o que nós temos como conhecimento para ajudar você também descobrir formas para ganhar dinheiro não é fácil a vida nunca vai ser fácil mas com esforço tudo é possível eu preciso que você acredita em você mesmo não fica desanimado porque todo mundo tem um jeito de fazer as coisas todo mundo as coisas acontece de uma forma diferente para cada não é porque alguém conseguir rápido você também deve conseguir rápido não é porque a gente alguém demora muito para conseguir e você também precisar demorar para conseguir porque cada um é uma pessoa diferente você tem sua capacidade seu defeito e a pessoa tem capacidade dela e defeito dela mas agora acredita que você pode fazer tudo o que você quiser basta você tem vontade meu nome é e benson o meu objetivo é ajudar você descobrir formas para ganhar dinheiro se você gosta se inscrever e compartilhar deixar seu like até mais um mais um outro vídeo tchau tchau